Muito bem, senhor Alkibot, senhores espectadores, já vem Terezo pisando no ponto. Temos Manda Nuggets, que é a equipe que restou da última partida, versus Bacalhau. Manda Nuggets vindo com Gabriel Smurf, Matheus Dragon, Original May, Pedro Comilão, Matheus... E giro. Enquanto temos Terezo, Dante Blair, Queen Mary, Tapa no Popô e Wild Pants com o Bacalhau. Bacalhau já começando a agressão aqui com dois abates incríveis, Terezo e Tapa no Popô. Tirando Torbjorn e sua torre, a torre que vale mais do que bastantes jogadores, né? Tapa no Popô indo pra cima do Matheus Watt, e temos uma briguita também do Matheus Dragão e do Dante Blair. Duas briguitas ali, né? Já fazendo uma melhor front line. Temos o batistaca do Terezo, tentando um pouco de dano com o seu ratinho Ramon. Não foi agora. Time Manda Nuggets tentando se agrupar pra brigar no ponto. Ryujin no Keokure, Tapa no Popô na sua orelha. E vindo pra cima, dois, três abates, quatro abates contando com o Tiquinho Power. Cinco! É eliminação de equipe. É impressionante a agressividade do time azul, não, Dash? Eles foram pra cima, passaram pra cima como se não tivesse ninguém, e não só dominaram ponto, como praticamente todo mapa. Eu adoraria falar sobre o time azul. Seria um prazer se eu não fosse daltônico e não visse cores. Mas eu acho que você está se referindo ao time bacalhau, não é mesmo? Exatamente, o time bacalhau. Azul e vermelho, pra mim, se confundem. Olha só, Matheus Dragão vindo pra cima. Temos o Alde Pentes pulando pra cima. Olha o time... É o time vermelho! O time vermelho é o Manda Nuggets vindo pra cima. Agora temos o time azul e o time vermelho. Nós temos um novo comentarista também, o Alkibot, que está treinando comigo aqui. Está se divertindo, espero, né? A luta se dá no tambor do meio. Vem o autodestruir, não leva ninguém. Bem defendido pelo Alde Pentes. Tem impacto meteoro, o Don Fisch tentando fazer aquela diferença. Vem a Diva do Peto Comilão. Peto Comilão, que apesar de ter muito Comilão, não está comendo ninguém. Ainda perdendo o meca e vai ser comido. Tem a Diva refém, né? Ninguém mata a Mini Diva. Cagaram pra Mini Diva. Ainda o original meio e acreditando na briga. E sozinho vai com a Nevasca pra cima. Tem o suporte do seu suporte. Tapa no Popô puxando a lâmina do Dragão. E acertando vários nadas. Aí sim indo pra cima do giro. Foi o único abate na lâmina do Dragão. Também buscando depois o Matheus Dragão. Meu Deus do céu. Esse tapa no Popô vai ter que sentar no banco. Está fazendo um estrago. Sim, a coordenação do time Bacalhau é uma coisa que está sendo bem impressionante, né? O foco. Parece que eles estão tendo uma comunicação muito mais eficiente do que o time Nuggets. Você está dizendo que o time Bacalhau é um time que não tem cabeça? Por incrível que pareça, era o que se esperaria. Mas não é o que a gente está vendo, não? Eu não sei, eu nunca vi cabeça de Bacalhau. O Dante já vem com a boca no trambone falando Vou te counterar, seu mané. Sai de mim, seu capeta. Então o Dante Blair já foi pra cima da briguita e prometeu vingança contra a Original May. Vamos ficar na tela do Dante Blair. Porque gostaríamos de ver o que essa briguita vai poder fazer contra a poderosa, imbatível, gloriosa, sensacional, armadurada, e gelada, May original. Vamos ver, já chegou uma fara, vai dificultar o trabalho. É a fara do Jiroca. Jiroca já mandando o Dante Blair pra trás. Não vai poder cumprir a sua promessa. Porque apesar da May, ainda tem uma farita que está dando bastante trabalho. O Calça Selvagens indo pra cima do giro. Vindo o Tereza, o combate estaca. Não matou ninguém, conseguiu apenas isolar pra cima. Acompanhando o trabalho do giro. Agora com essa fara dando bastante trabalho. Porque não tem counter no time adversário. O time bacalhau está sem contra-ataque contra o Jiroca. O Jiroca joga livre. O Jiroca vai sentando o míssil. Vai sentando o míssil, Jiroca. Vai conseguindo vários abates. Passando na cara do adversário. Ah, míssil. E vem mais míssil. Não está tranquilo. Vai eliminando quem está pisando no ponto. É o time bacalhau. Apesar disso, a briga é franca. Mas não foi tomado o ponto ainda. Vai levando o Tereza. O Jiroca tem original meio no ponto. Já tem nevasca. Conseguindo levar a Queen Mary. O Dante Blair que prometeu a vingança. Que prometeu o sangue. Que prometeu o foco. Não está sendo efetivo. Tem bombardeio em curso. O Jiroca sentando. Ah, o bombardeio no adversário. Bom trabalho do Jiroca. Jogando mil. E o ponto é do Nuggets. Impressionante virada, não? Parece que a gente nem viu a outra round do ponto anterior. Não é mesmo? Não é mesmo. Você ainda tem tempo até o próximo engage. Quando os tanques se beijarem, aí sim você fala assim. Ah, eu desço. Os tanques estão se batendo. Aí eu ouio. Eu estou curioso aqui. Se você não tiver nada para analisar, você zoa o Jiro. Você pode contar piada. Gabriel Smurf com a Puri Prima está vindo para cima. Caiu. Eliminado pelo metrô. Passou o metrô ali. Foi eliminado pelo coletivo. Maravilhoso. A greve dos metrobiórios. Não chegou até Buzan. Tem campo minado. Terezo em cima do ponto. Estão pisando. É o time bacalhau. Mostrando que aqui não tem peixe. Jogou a briguita para fora o Terezo. Não roda a roda. Jequiti. Que maravilhosa jogada do nosso Ramster Mantaros. Ramtaros. Ramtaros. Vai ao Kibote. Pois é. Essa brincadeirinha que todo mundo fala que o Hantaro fica trolhando. Isso, aquilo, aquilo, outro. Na verdade é uma técnica bem eficiente. Trolhando é quando o Hantaro mostra a sua trolha? É muito eficiente. É igual o Jiroca quando mostra a sua habilidade? O Jiro está fazendo a festa, né? Ele está sozinho, se divertindo. Jiroca vem sentando mísseis no time adversário. Não tem counter, não tem ninguém para dar. Agora o Chiquinho Power pegando-se uma tripa. Dar um pouco de trabalho. eliminado pelo Tapa no Popo. Então o seu Jiroca não é eficaz contra o Tapa no Popo, que é especialista em Popo e não especialista em Jiroca. Vem o Tapa no Popo procurando algum dano, errando todos os Shurikens. Não é eficiente, tá? Originalmente estava com um toco de life. Foi para o inferno sentar no colo do capeta, do Beuzebu, do seu pai, o Tinhoso. Tapa no Popo pegando fogo, sendo um fator, mas está 3 contra 3 no ponto. 4 contra 4 agora. Vem novamente o Terezo, vai ficar nessa gracinha, no trolhando aqui, né? Olha essa gracinha do Hamilton. Vem o Batistaca levantando geral. Não vai ser suficiente. Terezo tem armadura, mas o ponto parece estar vindo em direção ao Mandanavis. É curioso que o time está recuando agora, né? Eles não encerraram a briga, eles deram uma recuada. Parece que se agruparam, enquanto a própria briga acontecia, aí continuam o quebra-pau. E o Dante Black prometeu vingança ao original May e não está cumprindo a sua missão. Não foca o May, não está valendo nada. Como diria um vovô que eu conheci, não vale duas peidas. Esse Dante Black não está conseguindo cumprir a missão. A May continua dominando o ponto, a justiça vem de cima. Dois belos abates jogados do mapa pelo Gabriel Smurf. Agora sim, o ponto tomado a favor de Mandanavis. Exatamente. Impressionante como o Giro realmente está fazendo a diferença na partida. Ele está jogando praticamente sozinho e só foi conterado quando utilizou a sua útil na outra partida pelo próprio Genji do time Bacalhau, não? Genji do time Bacalhau sendo o Tapa no Popô, também conhecido como Mateuzinho Gameplays. O Giroca está mostrando a sua habilidade. Lá vem o Giroca mais uma vez por cima. Opa, enfiou no adversário o projeto, o míssil, o Giroca. Olha só. É difícil falar Giroca e pensar em outra coisa a não ser a habilidade do garoto. É muito habilidoso o Giroca vindo de Fara. Não tem contestação para essa Fara. Vai para o 99 versus 99. Tem o buff da prorrogação. O buff do other time. Valdipente sendo congelado. Original meio dando trabalho. O X-Au no ponto. É a Nevasca vindo Terezo arriscando sua vida. Os heróis tem Valkyria do nosso querido Mateus. Ressuscitando a origem ao meio. Olha o peso dessa ressuscitação. Ninguém consegue matar a meio. Ninguém consegue matar a meio. Com Valkyria agora praticamente impossível acertar as contas. Não vai ser acertada. O Aldipente com a mini diva pisando no ponto e executando mais uma esticada no relógio. Um a um ao que bate. É, realmente nessa rodada não teve chance para o time do Bacalhau. O time de Nuggets estava fazendo um excelente trabalho. O Original May continua jogando livre. Não tem ninguém que consegue counterar eles. Mesmo o time Bacalhau pegando uma Weedle não focou a May ainda e ela continua o Original May continua se divertindo juntamente com o Giro. O Giroca fazendo um belo trabalho aqui em Buzan juntamente com o Original May e é um problema para ser counterado. Mesmo o Terezo com o Belo Rantaro ali fazendo o roda-roda Jequiti não foi suficiente para manter o time Manda Nuggets longe do ponto. Exatamente. E esse terceiro ponto vai ser mais interessante ainda com essas comportas que sobem e descem. Apesar de ter bastante high ground e outro time não fez grande uso do high ground no ponto anterior. Vamos ver como vai ser o embate dessa vez. Aí sim já tem briga tem comportas tem bomba da Ana sendo recuado o Dante ficando com 13 de life acabou caindo Mateus Dragão em Giro com um belo combo de habilidades conseguindo eliminar a maioria do time bacalhau que parecia não estar pronto depois de tanta giroca piando ainda não pegaram o counter suficiente para manter a Fara em cheque. Será que gastaram todo o que tinham no ponto anterior? Jogaram até a mãe, né? Você joga tudo o que você tem e você ainda é Cris assim FIRA NA PURA! Você não faz isso na ranqueada Alkibot? Olha na portinha é difícil passar nesses Chokes quando tem tirambaços de Fara, né? Chulapa comendo ali o giroca lançando sua é sua seu projeto seu míssil né? Sua seu 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 explosivo sua piroca! tá bom falei giroca passando a piroca em geral tá nervoso o garoto acumulando bombardeio agora sim a favor agora sim a favor do bacalhau tem uma eliminação já vem com outro tapa no popô agora sim Chiquinho Power tem um acertar nas contas pode usar pode não usar temos bombardeio o tanque o ponto vai ser do time azul o time bacalhau Terezo com dois abates fogo agora sim acerta as contas eliminado eliminado estrupiado expurgado desnutrido o time Nuggets foi uma jogada bem interessante né? parece que assim que eles conseguiram o primeiro pickoff eles conseguiram dominar o mapa com uma velocidade impressionante parece que o time acordou ok superado Jiroca o rei da piroca por tapa no bumbum o rei de buzan Terezo tomando conta do high ground dominando partes importantes do mapa energizado tem justiça vamos ver qual das faras come melhor o time adversário foi o tapa no popô o Jiroca eliminado antes mesmo de concluir a sua suprema o time bacalhau fazendo um trabalho muito melhor que o time manda Nuggets e vai manter o controle do ponto a não ser que haja uma reviravolta inclusive Queen Mary acabou dropada da partida vou pausar o jogo e colocar um substituto aqui a Kent parabéns Scott você foi escolhido bem vindo ao time bacalhau obrigado pelo host King Venom obrigado pelo host 4 3 2 1 bem vindos ao Overwatch de rua estamos em Buzan e estamos comendo a Buzan de geral tapa um popô contra o Jiro tentando eliminar essa fara com o McCree temos o Hitskan original May fazendo as suas peripécias aqui com a parede de Jiro eliminada ainda tem o controle do ponto pro time bacalhau aí sim Matheus Dragão com bom alto destruir time Nuggets tomando o controle avastando no time bacalhau não será hoje não é mesmo Mark Bot exatamente dá pra perceber que o time Nuggets se organizou melhor enquanto estava todo mundo se espalhando pelo mapa eles foram se reagrupando foram chocando os pontos e conseguindo os piques conseguindo os piques no choke aqui Gabriel Smurf e o trabalho da bela fara do time Manda Nuggets que não existe mais inclusive mas eu estou narrando mesmo assim porque eu sou ousado tapa um popô com um bombardeio não foi eliminado ainda agora sim vai caindo solta a batida tem barreira de som do Pedro Milão Pedro Milão mantendo o time Nuggets vivo com esse escudo dado pela batida do Lúcio é vamos esculachar corte com um belo abraço abraço um abate pelo abraço do Lúcio Pedro Milão ainda está vivo na briga também é hora de acertar as contas que belo cachal do giro devando dois para o inferno vai para o colo do capeta essa mercy do Matheus do Matheus com esse belo energizamento aqui em série utilizando a Valkyria para conseguir bem mais dano a favor da sua equipe a porcentagem cai Manda Nuggets ganha e aí sim mostramos a superioridade do frango frito exatamente teve dois personagens que jogaram quase que toda partida soltos que foram o giro e o original e eles estão fazendo uma diferença muito grande ninguém parece que consegue counterá-los segurá-los ou limitar a ação deles que selvagem o Terezo nesse Hammond que selvagem o Terezo nesse Hammond que tipo o Terezo que o Terezo que o Terezo